Bom pessoal, para a gente concluir o nosso curso, vamos entender o que é o Storytelling. O Storytelling é uma estratégia muito abordada principalmente por palestrantes. Não dá para você fazer isso em qualquer rede social, tem que ser um segmento específico. Até porque você quer cativar as pessoas através da sua história. E como você vai fazer isso? Você tem que apelar para a emoção. Você tem que ter uma jornada do herói. Como por exemplo, vamos citar o Flávio Augusto. A gente teve até um vídeo que eu e o Vitor discutimos sobre o Geração de Valores e as estratégias do Flávio Augusto. E é um caso que a gente pode usar como é claro o Storytelling dele. Ele traz a realidade dele lá no começo, quando ele era apenas um adolescente, de que ele era da periferia do Rio de Janeiro, que ele passava horas dentro de um transporte público. Aí ele te cativou pela emoção. Pela triste realidade que ele vivia. E é um cotidiano. Diversas pessoas passam por isso. Então por ser uma realidade próxima, é muito mais fácil de você vender essa ideia. Você não vai conseguir vender uma ideia logo de cara se você falar que você é filho de um milionário, você pegava jatinho para a inconferência. Não. As pessoas querem um cotidiano. Elas querem sentir-se incluídas. Então você vai trazer esse apelo com uma narrativa heróica. Nossa, porque antes eu passava horas dentro de um transporte público. Eu ganhava tanto, eu não ganhava muito bem. E aí o Flávio Augusto depois fala que fundou a primeira grande empresa dele, a WiseUp. E como teve sucesso. E depois ele vendeu ela por bilhões de reais. E hoje criou um império de empreendedorismo. E talvez seja o empreendedor mais conhecido hoje do Brasil. Você entendeu como é que é o Storytelling dele? Ele utiliza uma realidade. Ele traz um apelo emocional muito grande. Ele simplifica para cativar o público. E assim ele transforma uma familiaridade com ele muito maior. Porque parece que quando a gente lê a história do Flávio Augusto, a gente parece que é amigo dele, que a gente fez parte daquilo. E o Storytelling é isso. Você traz a pessoa para perto de você. Você quebra essa barreira de produtor de conteúdo e os consumidores. Então geralmente ele é apresentado para quebrar isso. Para você cativar eles. Para você divulgar sua marca ou um determinado produto. E como fazer isso? Bom, se você for fazer isso em uma palestra, utiliza palavras de efeito no fundo. Como superação, angústia. Essas palavras para a jornada do herói. Quando está tudo indo muito mal, você tem um auge. Aí você tem uma queda e depois você dá a volta por cima. O Storytelling tem muito disso. Que é para cativar o público. E transmitir o produto que você está vendendo. A sua marca. E bom, hoje, continuando com o Flávio Augusto. Ele tem milhares de seguidores no Geração de Valor. Se eu não me engano, são mais de 2 milhões de pessoas que seguem ele no Instagram. Então o Storytelling dele vem funcionando muito bem. A gente pode usar como um exemplo de sucesso. Bom pessoal, então a gente concluiu o resumo da obra Marketing de Guerrilha. 7 dicas para detonar. O resumo vai estar disponível também para que você leia. E eu sempre ressalto. Leia os resumos para que você esteja mais por dentro. Para que a gente consiga dialogar. Você me mostrar um ponto de vista diferente. E também não deixa de ler o livro. É um livro muito curtinho. Então dá para você ler ele em poucas horas. Bom pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.